Estamos de volta com os Donos da Bola, eu tô com um baldinho na mão aqui que eu já vou explicar pra você porquê. O Dia dos Namorados está chegando e o Vale Sul Shopping trouxe de volta a promoção Sucesso de Bilheteria, que é o Amor de Cinema 2. Funciona assim, juntando 250 reais em compras, você ganha um par de ingressos para qualquer filme e mais este balde de pipoca especial dos namorados. Tá vendo aqui, deu pra ver aqui, tá aqui o baldinho na minha mão, deixa eu arrumar ele aqui direitinho. Então, e com ele, o casal ganha desconto no combo Amor de Cinema na Bomboniere do Cinema. A promoção Amor de Cinema 2 está em cartaz de 1 a 12 de junho ou enquanto durarem os estoques. Consulte o regulamento no site valesulshopping.com.br barra regulamento. Só o Vale Sul Shopping presenteia os casais apaixonados em todos os momentos. Tá aqui, daqui a pouco a gente vai dar de presente pra alguém isso aqui. Deixa aqui comigo o baldinho, vai dar esse baldinho. Vai, 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 o cinema do Vale Sul é maravilhoso, o Kinoplex. É um negócio espetacular, fantástico. E o pipoca então é melhor ainda. E o assunto agora é futsal. O Taubaté vacilou ontem em casa e perdeu para a ABB. Veja aí. Após uma bobeira na defesa, Giva abriu o placar para a ABB. O Taubaté foi buscar o empate no último minuto do primeiro tempo. Hernandes bateu de fora da área, 1x1. O Taubaté pressionou o adversário no segundo tempo. Mas a bola não entrou. E o castigo veio faltando apenas 20 segundos. Daniel Cearense desviou o passe com a ponta do pé. E como o Taubaté estava com o goleiro linha, a bola entrou lentamente. Fim de jogo, Taubaté 1, a ABB 2. Não fizemos um jogo ruim, porém não conseguimos finalizar mais uma vez as jogadas em gol. Dois gols em erros individuais, que acaba comprometendo todo o coletivo. Mas agora é consertar isso. A gente sabe que a segunda fase é ainda mais difícil. Já começar a pensar no jogo contra o Corinthians em casa, que é mais uma pedreira. E tentar reverter todo esse fator negativo que a gente está tendo em casa. Que a partir do momento que a gente conseguir a primeira vitória, com certeza as coisas vão deslanchar. Põe goleiro linha miserável. Põe miserável goleiro linha. Se o Carmo fosse presidente da Confederação Brasileira de Futsal, ele ia abolir o regulamento do goleiro linha. Fora goleiro linha. E ontem, nosso chefe de reportagem, João Carlos de Biê, corintiano, grande corintiano. Bate no pé, Joãozinho. Bate no pé, Joãozinho. Vai, Corinthians. Ele disse que os caras falaram ontem lá na quadra. E o Carmo vai conectar o Taubaté amanhã, que o goleiro linha mais uma vez deu certo. Só tem na vida, na história do goleiro linha, um que deu certo. O Corinthians, estreado pelo PC, que voltou para a seleção, com o Danilo Barão, que está jogando lá no Joinville. Jogou muito no São José também. Jogou muito. Mas no Corinthians ele jogou demais. Ali era impressionante como eles faziam a jogada e o adversário não pegava a bola. E não tomava gol. Fora isso, de vez em quando a gente vê. O São José, por exemplo, ganhou de Orlândia uma vez, o Renato, por 3x2, com o Jojô, que está no Taubaté. De goleiro linha, perdia por 2x0. Lá em Orlândia, já tinha ido tudo para o espaço mesmo. Meteu um gol e o Jojô, do meio da quadra, acertou uma bica no ângulo e empatou o jogo em 2x2 como goleiro linha. Depois retomou tudo e ganhou o jogo de 3x2 e virada lá em Orlândia, quando foi campeão paulista. Mas é raro, né? Agora, você viu isso aí? O Daniel Cearense que fazia parte desse time que eu falei de São José dos Jogos. Quando tocou na bola e o desespero do Bruno Zucchinari no gol ali, com a bola indo lentamente para o gol e ninguém para dar um carrinho para tirar a bola. Mostra eu aqui, põe aqui. Olha aqui. Não punha mais goleiro linha. E serve para o Bruno Zucchinari. Ele vem segunda-feira aqui. Serve para o Ivan Gomes. Miserável. Tira esse goleiro linha. Olha o inferno. Calma. Calma. O Bruno Zucchinari vem aqui segunda-feira, está confirmado. Ele deve vir aí. Agora, um resultado, Carme. Aquela chance do Taubaté de tentar ficar em quarto lugar, eu acho que foi para o espaço agora. Ainda mais pelos adversários. Agora, os jogos que vêm, muito mais difíceis, né? E aí, o que vai acontecer? Fica uma situação muito mais delicada. A BB não é um time bobo, não, Renato. Essa derrota, é lógico, é perde em casa. Mas as derrotas que o Taubaté teve em casa, as duas seguidas... Outra foi para o Bauru, eu acho, né? Não, a do São José, recentemente. Ah, do São José. Perdeu a do São José, as duas últimas. Perdeu a do São José. Olha o cara correndo atrás da bola. Corre atrás da bola, desgraçado, corre. Fica na linha, fica. Se tivesse goleiro, não tomava esse gol. O goleiro estava pensando nisso. As derrotas, Renato, são duras e dolorosas porque em casa. Mas perdeu do São José e perdeu do ABB. A ABB que está se reencontrando aí. Foi campeão paulista em 2012, depois vice-campeão em 2013. E não é um time bobo. É um time que sabe jogar. Não joga a Liga Nacional, claro, assim como o Taubaté não joga. A Ford não joga. Mas não são derrotas. Ah, nossa, perdeu e tal. Não perdeu para qualquer um, né? Não perdeu para o arranca-touco, Esporte Clube. Mas é duro que vai ficando mais para trás aí. O importante nesse caso é buscar a classificação. Vai ter que jogar o playoff e tal. Dá para brigar pelo quinto lugar ainda. E ver o que ocorre na sequência aí. E agora a notícia do São José Futsal, né? São José que joga amanhã pela Liga Nacional. Mas anunciou ontem a volta dele. O pivô Chico Paulista está de volta ao São José. Já está fazendo um trabalho físico lá. Olha aí, o Chico Paulista na tela para você. Pivô 35 anos. Estava naquele time ali. 35, eu acho que é dessa foto. Quando ele tinha 50. O Chico estava com uns 40 anos já. Estava no Casar Islands do Azerbaijão. E agora volta novamente. Aliás, ele jogou essa temporada agora. Jogou essa última temporada. Foi para lá, voltou. Porque o Augusto foi embora, né? O Augusto foi embora. E para um time? Ah, do Irã. Do Irã. O Irã, onde já trabalhou o Bruno Zucnali. Com muito sucesso, por sinal. E que tem um futsal cheio de estrangeiros fazendo um bom trabalho. Mas é normal isso aí, né? Quando tem uma proposta, um vai, outro vem e segue o caminho. São José que amanhã joga pela Liga Nacional de Futsal contra o Minas. E uma grande chance de subir mais a classificação. Subir e praticamente garantir a vaga, né? Garantir a vaga, né? Acabou? Como é que eu dou o rapazinho aqui? O Júnior está me falando que acabou, então. Encerrou. Gente, amanhã estamos de volta. Mas é feriado, a gente vem? Vem, né? Tem que vir, né? Amanhã é Corpo dos Cris, feriado. Estaremos ao vivo aqui. Vem agora. Eu venho em solidariedade a você. Obrigado. Se fosse Andressa Lopes aqui, eu já estava fora. Muito obrigado por me deixar sozinho aqui, viu? Você está novo aqui. Vem aí o Bande Cidade, primeira edição, com o Gianda Oliveira. Amanhã voltamos meio dia e meia com os donos da bola aqui na TV Bande Vale. Até amanhã. Tchau, goleiro linha. Tchau. Tchau, goleiro linha.